O Senai está totalmente empenhado na ajuda ao combate ao Covid-19, ao coronavírus. E eu vim comunicar para vocês aqui uma ação que a gente está desenvolvendo agora, que é o desenvolvimento e produção de algumas máscaras de proteção individual, equipamento de proteção individual, para a proteção dos profissionais de saúde, que vão estar na linha de frente. Então, vou mostrar para vocês aqui a Face Shield, que é um projeto open source, disponibilizado pela Prus, uma empresa tcheca, que foi muito utilizado lá na Itália e está sendo utilizado ainda. E esse é um equipamento interessante, porque ele é simples, fácil de produzir. A gente tem produzido ele aqui com a manufatura aditiva, impressão 3D. Aqui no robô, dá para a gente ver como é que funciona essa Face Shield. Ela protege o rosto do médico, conta algum tipo de spray, uma tosse, um espirro do paciente que está sendo tratado, e protege então os olhos e a boca. Embaixo dessa máscara, o profissional ainda usa outros tipos de EPIs. E ela então é uma proteção complementar, mas muito importante para esses profissionais. A gente está imprimindo em algumas impressoras de mercado e também nas impressoras que a gente produz aqui no próprio Senai. Nos cursos que a gente dá aqui de impressão 3D, a gente monta essas impressoras, o aluno pode levar para casa. E algumas a gente tem aqui dentro da casa também para atender o Senai Labs, que são os laboratórios abertos de cada unidade educacional. Esse modelo que eu estou aqui na cabeça, ele gira em torno de duas horas de impressão. Esse modelo que a gente está trabalhando, a gente quer chegar até os 40 minutos de impressão. A gente tem uma meta de mil máscaras para estarem sendo entregues, né? Então a gente precisa de eficiência agora. E eficiência é uma coisa que o Senai tem na veia, né? Que capacita e desenvolve também muita solução eficiente. E é isso. Então a gente está nessa luta aí também contra o coronavírus, né? E a gente espera que em breve a gente volte à normalidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.